Bruno, na noite desta sexta-feira, algumas crianças que brincavam aqui pelo bairro Nova Aliança, mais especificamente na rua C, bem nas proximidades aqui já desse bairro novo aqui, o bairro Novo Horizonte, acabaram encontrando uma arma de fogo, um revólver calibre .38 e três munições intactas. A arma estava jogada aqui, bem debaixo dessa árvore que fica aqui na rua. As crianças estavam brincando aqui pelo local e acabaram encontrando essa arma que estava aqui. A polícia não sabe de quem é essa arma de fogo, mas acredita que seja de uma dupla que acabou sendo presa pela polícia militar no mesmo dia. A dupla foi presa por tráfico de drogas e por direção perigosa. Eles estavam justamente aqui nessa rua onde as crianças encontraram essa arma. Portanto, os militares acreditam que essa arma tenha sido abandonada, tenha sido jogada pela dupla. Foram presos Sidney de Sousa Assunção, de 18 anos de idade, e também foi apreendido um menor de 17 anos de idade. Bom, assim que as crianças encontraram essa arma, imediatamente os seus pais, os moradores da rua, ligaram para a polícia militar e entregaram essa arma para as autoridades, que agora passam a investigar essa situação para tentar identificar quem seria o dono desse revólver calibre .38. Bruno, eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres e Larissa Griebler para o Cidade Alerta. Obrigado. Obrigado.